Olá, tudo bem? Eu sou o professor Adriano Medeiros do canal Bote-Fé na Matemática. Seja muito bem-vindo à nossa primeira aula do curso de Cálculo II, em que hoje iremos tratar sobre integração indefinida. Isso mesmo. Na aula de hoje, nós vamos ver a integração como uma operação que seria uma antiderivação, ou seja, uma operação que vai fazer um processo inverso ao da derivação. E aí, vamos começar apresentando a definição do que é uma primitiva, e posteriormente mostrar que quaisquer duas primitivas se diferenciam por uma constante. E aí, vai fazer sentido a gente definir a integral indefinida. Então, sem mais delongas, roda a vinheira. Quero começar a aula de hoje também lembrando que, na descrição do vídeo, você pode pegar o PDF de tudo que vai ser tratado na aula de hoje. Então, vamos lá, começando com a definição de uma primitiva de uma função. Então, dizemos que uma função f definida de um intervalo da reta na reta é uma primitiva para uma função f, também desse mesmo intervalo. se f' de x foi igual a f de x para todo x pertencente ao intervalo. Tá, pessoal? Então, sempre que eu tiver uma função em que a derivada dela dá essa função aqui, eu digo que essa função f é a primitiva da f pequena. E aí, na verdade, o que a gente está querendo aqui é encontrar uma função cuja é derivada da f. Ou seja, eu estou fazendo um caminho inverso ao da derivação. Então, vamos pegar um exemplo para ficar mais claro aqui para vocês. Então, considere a seguinte função f grande de x igual a x3 sobre 3. Essa função aqui, ela vai ser a primitiva é uma primitiva para a função f de x igual a x². Por que, professor? Bem, o que é uma primitiva é quando eu derivo a ela, eu tenho que obter a outra função. Então, vamos derivar essa função aqui. Então, f grande linha de x vai ser quem? Aqui é uma constante, um texto, sai fora da derivada. E aí, aqui é a derivada de uma potência. Então, vai descer o 3, vai ficar 3 sobre 3 vezes x e diminui a potência. 3 menos 1, 2. Então, isso aqui dá igual a x². Então, de fato, x3 sobre 3 é uma primitiva de x². Só que observe que se eu pegar essa função aqui, g de x igual a x3 sobre 3, mais 2, por exemplo. Essa função também, observe que quando eu derivar essa função, essa função, essa derivada, né, da soma é a soma das derivadas, então, quando eu derivo essa primeira função, vou obter novamente x², e a derivada de uma constante é zero. Então, isso aqui também vai dar, ó, fzinho de x. Por isso que quando eu escrevi aqui, eu coloquei, ó, é uma primitiva, né, porque a gente acabou de observar, ó, que eu somei uma constante, né, a função anterior, e ela continuou sendo uma primitiva da função fzinho, tá? Vamos para um outro exemplo aqui, ó. A função f de x igual a seno de 2x sobre 2, ela é uma primitiva para a função cosseno de 2x, tá? Como é que eu sei isso? Bem, basta derivar a função f grande e ver se eu vou encontrar o cosseno de 2x. Mas observe que, ó, quando eu derivar essa função, né, aqui a gente só tem que tomar um cuidado, porque eu estou com uma composição de funções, né, o seno de 2x, então a gente tem que usar a regra da cadeia, né, mas se você ainda tem alguma dúvida sobre a regra da cadeia, você pode clicar no link que está aparecendo aqui em cima, ou então na descrição do vídeo em que tem uma playlist que eu trato justamente sobre a regra da cadeia. Mas então vamos lá. Veja, a função é seno de 2x, tá? A função que eu falei primeiro é a seno, então ela é a função externa. Então quando eu derivo, ó, vai ser a derivada do seno, a derivada do seno que dá o cosseno de 2x, tudo do mesmo jeito, aí agora sim, vezes a derivada da função que está dentro, derivada de 2x, 2. Então simplifica que a gente obtém cosseno de 2x, né, Então da mesma forma, a gente vai ter que, se eu somar qualquer constante aqui, e quando eu derivar, né, eu vou continuar obtendo uma primitiva para a função cosseno de 2x. E aí, isso aí é bacana, por quê? Porque isso induz a gente um resultado que vale sempre, que é o seguinte, se eu tenho uma primitiva e eu somo uma constante a essa primitiva, eu continuo tendo uma primitiva daquela função. Então, pessoal, os exemplos anteriores apenas nos motivaram a estabelecer esse resultado, né, em que se eu tenho uma primitiva da função f, então, se eu adicionar a essa função f uma constante, essa função continua sendo uma primitiva da nossa função, fzinha, tá? E a prova é bem simples, né, baixa, o que a gente tem que provar? Que a derivada da g, ela, coincide com a fzinha, né, mas a gente tem, né, de fato, temos que a derivada de g com relação a x é a derivada dessa função, só que a derivada da soma é a soma das derivadas, né, então isso aqui é igual a f' de x mais a derivada de uma constante que é zero, só que f é uma primitiva da função fzinha, e aí a gente já viu que a definição de primitiva é que a derivada dela dá a função, né, então, isso aqui dá exatamente f de x para qualquer x variando no intervalo i, e isso faz com que a gente conclua que g isso faz com que a gente conclua que g é também uma primitiva de f, provando assim o resultado. Na proposição 2, nós vamos mostrar o seguinte, se eu tenho uma função que a derivada dela é zero em todos os pontos do domínio, então, essa função é constante. Certamente, você viu esse resultado lá em cálculo 1, né, é uma aplicação direta do teorema do valor médio, mas caso você não lembre, eu estou fazendo aqui para você poder rever. Então, se f é uma função contínua no intervalo fechado e derivada no intervalo aberto, então vai existir um número nesse intervalo, tal que a derivada nele é exatamente esse quociente, tá, f de y menos f de x sobre y menos x. Então, de que forma é que a gente vai aplicar esse teorema aqui, né, só para a gente ver, né, que de fato, eu estou dando como hipótese que a nossa função tem derivada nula em todos os pontos, então, em particular, eu estou dizendo que ela é derivável em todos os pontos, né, e a gente também já sabe lá do cálculo 1 que toda função que é derivável ela é contínua, então, essa função f, ela se encaixa nas condições do teorema. E aí, o que a gente vai fazer? Bem, eu vou pegar quaisquer dois pontos desse intervalo i, então, sejam x e y pertencente a i. E aqui, eu vou dar apenas uma ordem, né, ou x é maior que y, ou y é maior que x. Digamos que digamos que x seja menor que y, tá? Bem, novamente, né, então, a gente tem que f, ela cumpre isso, né, ela é contínua aqui e derivável no intervalo aberto. Então, eu posso aplicar o teorema do valor médio. Pelo teorema do valor médio, existe um z pertencente ao intervalo aberto x, y, tal que f' de z é igual a f' de y menos f' de x sobre y menos x. Só que, por hipótese, a derivada é zero em qualquer ponto do domínio. Em particular, isso aqui é zero. Como isso aqui é zero, eu tenho uma fração dando zero. Então, a única possibilidade de uma fração dar zero é se o numerador for igual a zero. Então, logo, f' de y menos f' de x é igual a zero, o que implica f' de y igual a f' de x. E aí, observe que eu peguei x e y quaisquer valores no nosso intervalo. Então, como eles são quaisquer, isso quer dizer que vale para todos os pontos do intervalo i e a gente chega justamente nessa conclusão, que a nossa função é constante. Bem, agora, com o auxílio desse resultado, nós temos condições de mostrar o seguinte. Veja, na proposição 1, foi que a gente mostrou. A gente mostrou que se eu tenho uma função f' grande que é primitiva, então, quando eu somar uma constante, ela vai continuar sendo uma primitiva. A pergunta é o seguinte, será que essas são as únicas primitivas, ou seja, dado uma função f' grande primitiva, eu só vou ter como primitiva as funções que eu somo constantes, ou será que existem outras? Então, é esse o resultado que a gente vai provar agora. A gente vai provar que, de fato, qualquer primitiva de uma função, ela é dada apenas você adicionando uma constante. Então, pessoal, como eu me referi anteriormente, se eu tenho duas funções que são primitivas de uma funçãozinha f' no intervalo, então, elas vão diferir por uma constante. Ou seja, lá no resultado da proposição 1, a gente provou que, se f' é uma primitiva de f', sempre que eu somar uma constante a ela, ela vai continuar sendo uma primitiva para f', f' mais uma constante. Esse resultado aqui, ele agora fecha isso. Ele diz, ó, essas vão ser as únicas primitivas. É você pegar a função e somar uma constante. É o que isso aqui está dizendo para a gente. Então, para a gente provar isso, é bem simples, a gente vai usar a proposição anterior. Eu vou considerar essa função aqui, ó, considere h de x para ser essa diferença, g de x menos f de x. Tá? Só que veja bem, a gente não sabe que g e f são primitivas da função f', então, por hipótese, por hipótese, a gente tem aqui a derivada de g é igual à derivada de f, que é igual a f', para todo x pertencente ao intervalo. Então, ó, vou derivar a nossa função h ali. Então, derivando h, eu tenho que a derivada da soma é a soma das derivadas, né, então isso aqui vai ficar derivada de g menos a derivada de f, ambas valem fzinho, né, então aqui vai ficar fzinho de x menos fzinho de x, que é igual a zero. Então, a gente acabou de mostrar que eu tenho uma função que a derivada dela é zero em todo o intervalo. Então, pela proposição 2, a gente conclui que essa função tem que ser constante. Então, pela proposição 2, h é constante, tá? Esses 3 tracinhos aqui significa que h é definida como sendo constante em todo o domínio. É uma forma abreviada e simbólica de você escrever isso. Então, h é constante, consequentemente, né, eu tenho que isso aqui é igual a uma constante, que é o que a gente queria demonstrar. E aí, beleza, por quê? Porque agora vai ficar, a gente vai conseguir definir o que é integral indefinida. Então, se f grande de r é uma primitiva é uma primitiva de fzinho, então, a expressão f grande de x mais uma constante é a integral indefinida de fzinho. e denotamos que a integral de f de x de x isso aqui é f grande de x mais uma constante. Tá? Bem, isso aqui, ó, é o símbolo da integral. Símbolo da integral e a fzinha ela é chamada de integrando. Esse dx a gente vai ver depois ele é um elemento infinitesimal de área. Tá? Quando a gente for ver a interpretação geométrica da integral. Então, veja bem, é... a gente começou a aula de hoje, né, motivando o que seria uma função primitiva, não pareceu ser algo muito intuitivo como achar essa função primitiva, mas não se preocupe. Assim como a gente tinha regras para fazer as derivadas, a gente também vai ter regras para fazer a integração. E é isso que nós vamos, né, aprender a partir da nossa segunda aula como realmente de uma forma mais prática calcular essas integrais indefinidas. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Vou ficando por aqui. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima! Música 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 Obrigado.